Olá, muito boa tarde, aqui é o professor Henrique de Taif, do canal Lógico Online, e sejam muito bem-vindos para a nossa aula de revisão para o vestibular do SISU-PSC. O material de hoje é o material de ligações químicas. Nós vamos revisar o que significa ligações químicas, do tipo ligações iônicas, ligações de substâncias moleculares e também de substâncias metálicas. Dentro desse grupo, além de substâncias metálicas, nós vamos revisar também alguns tópicos. Desculpem, por favor. Nós vamos relacionar também... Material de polaridade de geometria molecular. Então vai ser uma aula bastante extensa. Minha querida amiga Fernanda, Maria, como é que você está? Seja muito bem-vinda. Quantos anos, né? Oi, Henrique. Estou bem, e você? Tudo ótimo. Gostou dessa versão com barba aqui, rapaz? Olha, está vendo? Gostei. E o seu irmão? É seu irmão, né? Era seu irmão? Sim, está bem. Ele está trabalhando com robô agora. Ah, legal. Vamos lá para o nosso vestibular. Olha, Fernanda, depois eu passo detalhes para você, mas você vai assistir várias aulas comigo ao vivo e também do nosso canal. Mas eu quero que você acompanhe todas elas dentro do possível, tá bom? Claro. Hoje o material que a gente vai pegar é relacionado a ligações químicas. Vamos verificar lá o primeiro caso. Quando a gente fala de ligações químicas, a gente fala de três ligações químicas fundamentais. Ligação química, em resumo, é a união de átomos. E essa união de átomos se dá por meio de compartilhamento de elétrons ou simplesmente doação de elétrons. E essas substâncias, ao fazerem esse compartilhamento de doação, elas se unem para formar três tipos gerais de substâncias que são as que nós vamos trabalhar. No primeiro caso, nós temos o que nós chamamos de substâncias iônicas. No segundo, eu tenho substâncias ditas moleculares. E o último, claro, as substâncias metálicas. Na verdade, senhores, existe uma certa complexidade quando você fala de tipo de ligações e substâncias que existem na natureza. Isso aqui é apenas um pequeno resumo para a gente começar a se encontrar dentro da química. Vamos verificar o que são substâncias iônicas. Vou fazer uma revisão bem simples, só para a gente poder se encaixar aqui. Vamos pegar aqui. O que são substâncias iônicas? Substâncias iônicas são aquelas que conduzem corrente elétrica no estado líquido ou no estado aquoso. Quando nós falamos desse tipo de substância, ou no estado líquido, ou que nós chamamos de estado aquoso, significa necessariamente substâncias que podem ser fundidas. Por exemplo, a gente pode colocar uma substância iônica aqui, bem famosa. A gente pode colocar aqui o NaCl. NaCl é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é uma substância iônica. O CaCl2, que é o cloreto de cálcio, o óxido de alumínio, também ele é uma substância iônica. Eles são substâncias iônicas porque eles são sólidos à temperatura ambiente. Eles têm alto ponto de fusão e ebulição. E eles conduzem em corrente elétrica no estado líquido, ou seja, quando está fundido ou derretido. Não esqueça que a temperatura do ponto de fusão e ebulição de substâncias iônicas é bem alta, mas a gente pode derreter um pedaço de sal, pessoal, que nem um pedacinho de plástico que a gente derrete no fundo. Só que a temperatura é mais alta. E nesse caso eles conduzem em corrente elétrica. Já o outro caso de substâncias moleculares, substâncias moleculares são aquelas que não conduzem corrente elétrica, nem no estado sólido, nem no estado líquido. Na verdade, isso aqui é uma simplificação que a gente está fazendo dessas substâncias aqui. Como forma, mais tarde nós vamos aprender, existem substâncias que elas conduzem corrente elétrica em algumas situações específicas. O último caso são as chamadas substâncias metálicas. O que são substâncias metálicas? Deixa eu colocar aqui. Substâncias metálicas são aquelas que conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então são esses os casos aqui. É bem simples mesmo para a gente lembrar e para colocar. Quando nós falamos dessas substâncias aqui, nós falamos dessas chamadas união de átomos. E com respeito a essa união de átomos, vocês já estudaram alguma coisa, o pessoal que já está no terceiro ano, se preparando o texto lá, já viu isso desde a nova série, nós temos o que nós chamamos de substâncias, que são denominadas substâncias iônicas. O que são substâncias iônicas? São aquelas que se ligam por meio de ligação iônica. Nós temos substâncias moleculares. Substâncias moleculares são aquelas que são substâncias ligadas por ligação covalente. e, é claro, de ligações metálicas. Ligações metálicas são aquelas, aliás, substâncias metálicas são aquelas que se ligam por meio de ligação metálica. Então, nós podemos fazer um quadro geral para nós podermos entender isso. Fernanda, pessoal, o pessoal que está assistindo a minha aula, dentro do possível, eu vou anotar muito rapidamente várias coisas. No final da aula, eu vou mandar o print desse material para vocês, que é o arquivo. Mas, se vocês quiserem printar a tela, não tem o menor problema. Tá bom? Então, bora fazer um resumo geral daquilo que nós já aprendemos? Deixa eu pegar aqui. Então, nós vamos ter o quê? Nós podemos ter uma substância química. Deixa eu colocar aqui. Essa substância química, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser do tipo iônica, ela pode ser do tipo molecular ou ela pode ser do tipo metálica. Meninos, algum de vocês está com o microfone com problema. Então, liguem e desliguem o microfone só para tirar. A ligação, o que nós chamamos de ligação iônica, essa substância iônica é formada por quê? Por meio de ligações biônicas. A substância molecular são aquelas em que existe nela ligações covalentes. E, é claro, dessas substâncias metálicas, nós vamos encontrar nela as chamadas ligações metálicas. É bem simples lembrar, não é muito complicado não. Bom, deixa eu só ajeitar aqui um detalhe. dito isso daqui, pessoal, nós vamos verificar, antes de explicar o que significa ligações, ou pelo menos o tipo de ligações que existem, nós temos que revisar uma regra bem simples que existe dentro da química. No primeiro caso aqui, nós vamos falar sobre os gases nobres. Gases nobres, vamos relacionar isso daqui. Nós chamamos de regra do octeto. Todas as substâncias químicas, como eu já falei anteriormente, elas são formadas por elementos químicos. E a maioria das substâncias que nós enxergamos na natureza, elas são formadas por combinação de átomos. Ou átomos iguais, ou átomos diferentes. Mas só que das milhões e milhões de substâncias que existem, só seis delas são átomos que nós chamamos de átomos que não são unidos a outros átomos. São átomos que existem individualmente na natureza. Na verdade, de fato, até hoje, não foi descoberta nenhuma substância natural na qual os átomos de gases nobres, que é o caso que a gente está falando aqui, estejam combinados entre si e entre outros elementos. Mas, o que tem a ver com a história? Bom, para a gente poder entender isso, bora fazer a configuração de alguns gases nobres para a gente poder entender. Hélio, tem número atômico 2. Qual a configuração eletrônica dele? 1s2. O próximo, o neônio. Neônio são 10 elétrons. Qual vai ser a configuração eletrônica dele? Só um minuto aqui. Joel, vamos começar às 15h30, tá bom? O neônio. Qual a configuração eletrônica dele? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Pronto. 10 elétrons. O próximo da lista. Vou fazer só mais uma da lista, tá bom? O argônio. 16, 17, 18. Número atômico 18. Vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 18 elétrons. O interessante é que se você pegar todos esses elementos que nós temos na tabela periódica, vou pegar mais uma que é o criptônio. O criptônio, ele tem um número atômico só um minuto, por favor. Vou pegar só uma tabela periódica aqui. Pronto. 36. Vai ficar como a configuração eletrônica dele. Vai ficar o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Então você observa que em todos os casos que nós estamos trabalhando aqui, fora, claro, o hélio, o hélio tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 2 elétrons na última camada. Ele é estável com 2 elétrons na última camada. O neônio, ele tem 8 elétrons na última camada. Como vocês já estudaram isso na tabela periódica, nós estamos falando da camada de valência. A camada de valência é a última camada. Aqui eu também tenho 8 elétrons na última camada. E aqui, última camada, tá? Última camada é a camada maior. Eu também tenho 8 elétrons. Nós observamos que esses átomos, dois cientistas famosos chamados William Cossel e Gilbert Lewis, que inclusive deu nome nos tipos de ligações, eles descobriram o que nós chamamos hoje de regra do octeto. A regra do octeto, eles perceberam dentro dos átomos, por exemplo, quem está falando do neônio, do argônio e do criptônio. Eles são gases nobres e, portanto, eles existem individualmente na natureza. Ou seja, de fato, eles não estão combinados com outros elementos. Eles perceberam que esses elementos, inclusive o L, que no caso fica estável com 2, eles são estáveis em si mesmo. Estáveis no sentido que eles não precisam reagir, compartilhar ou se unir com outros elementos compartilhando ou doando essas elétrons. Eles são estáveis em si mesmo. Então, eles montaram o que nós chamamos hoje de regra do octeto. Que diz o seguinte aqui, a regra do octeto. Um átomo estará estável quando sua última camada possuir oito elétrons ou dois, caso se trate da camada K. Então, deixa eu escrever aqui a camada está falando da camada K. Então, quando nós falamos desses átomos, desses elétrons, eles são átomos, quando outros átomos não têm oito elétrons na última camada, eles têm que se unir com outros átomos para poderem ter uma configuração de estabilidade ou ter uma configuração de gás nobre. Essa vai ser a definição. No caso, quando nós analisamos isso daqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você pega, por exemplo, o hélio, o hélio, o gás hélio e o gás neônio. Se você coloca, por exemplo, um balão, Maria, um balão de hélio, aquele balão que flutua, de que ele é feito? De átomos de hélio que estão individualmente isolados dentro daquele balão. Isso é o que nós chamamos de um balão cheio de hélio. Só um minuto, por favor. Um balão cheio de hélio. Só um minuto, por favor. Essa é a minha desculpa, eu tinha esquecido de falar para o Tomão que estava em uma aula ao vivo agora pela parte da tarde, pessoal do vestibular. Às 15h30, eu tenho contato com você, a gente já organiza essas coisas, está bem? Então, beleza aqui. Você tem um balão cheio de neônio. O que significa isso? Que são átomos de neônio isolados lá dentro e eles são completamente estados. Eles não precisam se misturar com ninguém. Isso é o que nós chamamos de gases novos. Quando nós falamos dos nossos outros amigos aqui, por exemplo, o sal de cozinha. O sal de cozinha fundamentalmente ele é essa substância aqui em A.C.L. que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio ele forma o que nós chamamos de uma estrutura hexagonal. Aliás, uma estrutura cúbica, por assim dizer. E forma os vários elementos aqui que nós temos. Na com Cl. Cl com Na. Cl com Na. o Cl. Cl aqui, o Na. Então, ele forma essa estrutura cristalina nós chamamos. No caso, eu tenho o sal de cozinha e eu tenho uma combinação de átomos de sódio e átomos de cloro. No outro exemplo que a gente pode colocar aqui. A água. O que é a água? A água são moléculas assim, desse tipo. Eu tenho aqui átomos de hidrogênio e aqui eu tenho átomos de oxigênio. Então, você tem a combinação desses átomos para formar moléculas. E Maria? E aquele anel, o anel de prata, né? O que é o anel de prata? Você tem apenas átomos de prata. Que é o que nós chamamos de ligação metálica. Então, nesses casos que nós estamos estudando e que nós vamos ver aqui, nós vamos aprender nessas aulas agora a como descrever essas ligações e como montar e identificar os três tipos de ligações que existem. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Vamos ver isso agora. Ligação iônica. Primeiro caso. Ligação iônica. A ligação iônica, em resumo, anotem por favor, é a ligação que ocorre entre um metal e um ametal. Essa ligação se dá por meio de doação de elétrons. Quando nós fazemos o que nós chamamos de ligações metálicas, a gente tem que aprender primeiro o que significa metal e o que é a metal dentro da tabela periódica. nós percebemos, senhores, os metais. Vocês já aprenderam no capítulo anterior com respeito à configuração eletrônica como identificar cátions e ânions. Por exemplo, vocês aprenderam que os elementos da família 1, 2 e a família 13 da tabela periódica têm a tendência formal que nós chamamos de cátions. Por exemplo, aqui você tem alguns elementos bem interessantes. Por exemplo, o sódio tem número atômico 11. O que acontece aqui? Quando você faz a configuração da atômica dele, você percebe isso aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele é da família família 1, o terceiro período da família 1A da tabela periódica. Quando você pega outro elemento, por exemplo, até esse elemento aqui, o elemento alumínio número atômico 13, vai ficar como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ele tem três elétrons na última camada. Esses elementos da família 1, 2 e a família 13 da tabela periódica, eles têm a tendência de, por terem poucos elétrons na última camada, terem a tendência de perder esses elétrons. Não esqueça que quando você está falando da regra do octeto, você tem que lembrar da regra básica. Um átomo, para ser estável, ele tem que ter oito elétrons na última camada. Quando eu falo da família 1, da família 12, da família 13, esses elementos, e eu vou escrever aqui, eles são, são esses caras aqui, eles têm a tendência, deixa eu escrever isso aqui, a família 1, 2 e 13 apresentam as famílias 1, 2 e 13 apresentam uma tendência acentuada a perder os elétrons da camada de valência. Quando a gente fala, como é o meu nome, quando a gente fala tendência de perder os elétrons da camada de valência, eles perdem esses elétrons, porque se eles perderem, observem aqui, se eles perderem esses elétrons da camada de valência, eles vão ficar com 8 elétrons na camada anterior. Por exemplo, se esse cara aqui perder esses 3 elétrons, ele vai ficar com quanto aqui? 8 elétrons. 8 elétrons. Então, é nesse sentido que ocorre essa estabilidade. Esses elementos que eles têm a tendência a perder esses elétrons da camada de valência, eles são denominados metais. De fato, na tabela periódica, a maior parte dos elementos que nós estamos trabalhando, eles são metais. Acontece que quando nós trabalhamos com outro tipo de elemento, por exemplo, aqui, por outro lado, quando nós trabalhamos com os elementos da família 15, da família 16, da família 17, que nós chamamos anteriormente de família 5A, 6A e 7A, eles têm a tendência de receber elétrons na sua camada de valência. Aqui é a última camada. Por exemplo, vamos colocar aqui, pegar aqui o cloro, o cloro tem número atômico 17, vamos fazer a configuração eletrônica dele, vai ficar como? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então, esse átomo, ele tem 7 elétrons na última camada. Eu me respondo, o que é mais fácil? Ele perder esses 7 elétrons para ficar com 8 na camada anterior ou apenas ganhar 1? Então, nós dizemos que esses elementos aqui, esse cara que tem 7 elétrons na última camada, é muito mais fácil ele receber, ele ganhar um elétron. dessa forma, ele consegue a estabilidade eletrônica. Então, esses elementos, eles podem receber uma determinada quantidade de elétrons. Então, quando você trabalha com esses elementos, quando nós fazemos, deixa eu fazer uma tabela, um resumo aqui de tabela periódica, para vocês poderem entender isso daqui. deixa eu ver se consigo fazer aqui bem um minutinho. Família 1A, família 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, e a família 8A. A família 8A é a família dos gases nobres. Então, ela nem entra no nosso caso aqui. A família 1A, nós dizemos que ela tem carga 1+, a família 2A, ela tem carga 2+, a família 3A, nós dizemos que ela tem carga 3+, onde esse 1+, 2+, e 3+, significa o número de elétrons que esse elemento perde. Observem aqui que a gente pode colocar alguns exemplos, por exemplo, Li, nas caras, que Rubinho casou na França, família 2A, magnésio, magnésio 2+, o cálcio, cálcio 2+, o estronço 2+, o bário 2+, família 3A, o alumínio, muito importante, o galho, também 3+, a família 5A, nitrogênio, 3-, significa que ele tem A3 elétron, os fósforos, também 3-, o oxigênio, 2-, o enxofre, 2-, e a família 7A, claro, flúor, cloro, bromo, iodo, importantíssimos para a gente trabalhar. Uma palavra de cautela, eu não estou pedindo para vocês decorarem nada, tá bom? Não quero que decorem nada. Apenas vocês percebam que quando você pega a tabela periódica, os elementos que estão à esquerda da tabela periódica, eles tendem a ser metais, a direita tendem a ser metais. E para serem a metais, normalmente, ele se refere a essa parte aqui, esses elementos dessa parte, da família 5A, 6A, 7A. De novo, esses elementos aqui, a família 5A, 6A e 7A. Então, todos esses elementos, eles têm a tendência de serem o quê? A metais. A família 4A, essa família 4A, era que nem o... é uma família que ela tem duplo comportamento, né? Às vezes ela doa, às vezes ela recebe. A tendência dela é receber elétrons. Então, deixa eu escrever aqui. tendência é receber elétrons. Acho que ele pode fazer os dois. Agora que nós já aprendemos a fazer tudo isso daqui, nós podemos, pelo menos, tentar fazer, entender a ideia geral, que é essa. Metais formam cátions. E esses cátions, de modo geral, têm carga 1+, 2+, e 3+, pode ser até 4 também. E a metais tem a tendência eles formam ânions. E esses ânions podem ter carga 3-, 2-, e 1-, portanto, o que significa essa... Tudo isso é para falar com respeito à ligação que nós estamos estudando, é claro. Tal, o que significa isso? Tudo isso significa para a gente entender finalmente o que é ligação iônica. O que é ligação iônica? Anotem, por favor, ligação iônica é ligação entre um metal, que é positivo, com um ametal, que é negativo. A fórmula geral é essa daqui. Metal tem carga mais x e o ametal com carga menos y. Para você fazer o balanço de carga, ou no caso específico, para você escrever a fórmula desse composto iônico, porque composto iônico é isso, é ligação entre o metal e o ametal, você vai jogar a carga do ânion para cá e do cátion para cá para formar esse composto aqui. Metal y e ax. Isso aqui é a fórmula geral de um metal. Não se preocupe, tudo isso tem a ver com o que nós chamamos de análise da tabela periódica. Não é muito complicado, só tem que fechar atenção nos detalhes. Tá bem? Bora fazer alguns exemplos para a gente poder entender alguns detalhes. Tá bom? Vamos lá. Exemplo. Por enquanto, eu vou utilizar apenas as ideias da tabela periódica. eu não vou me preocupar em fazer diagrama de Paulo. Vocês já fizeram bastante lá na parte de tabela periódica. Isso aí vocês já estão mais ou menos encaminhando. Só um minuto, por favor. Então, você tem isso daqui. José, tu tá na aula, querido? Opa, foi mal, tava mutado. Tá. Vamos lá. Sódio. Ele é da família 1A da tabela periódica. Então, qual a carga dele? 1A. Lembra da regra, tá bom? Se o elemento, ele é da família... Pequeno lembrete, tá bom? Deixa eu anotar esse aqui, por favor. Pequeno lembrete. Se o elemento da família 1A, 2A, 3A, ou família 13, né, que nós chamamos, da família 1A, a carga dele vai ser o quê? 1A. Da família 2A, qual vai ser a carga dele? 2A. Da família 3A, ou família 13, vai ficar 3A+. O sódio é da família 1A da tabela periódica, que significa que ele tem carga mais 1. Vamos juntar ele com o cloro. O cloro é da família 7A da tabela periódica. Se ele é da família 5A da tabela periódica, da família 6A da tabela periódica, ou da família 7A da tabela periódica, que ele tem carga, respeitivamente. Não esqueça que isso aqui significa família 15, família 16, ou família 17. As duas formas, elas podem aparecer. Se ele for da família 5A, qual a carga dele? 3 menos. Da família 6A, qual a carga dele? 2 menos. Da família 7A, qual a carga dele? 1 menos. Se ele é da família 7A, o cloro, a carga dele é 1 menos. como é que eu monto a fórmula desses dois? É fácil. Junta para cá e junta para cá. Vai formar que composto? Vai formar o NA. Sério. Não se preocupe nesse caso específico aqui em colocar as estruturas, porque colocar os números, tá? O número 1 não precisa aparecer. Quando você faz o exemplo 2 aqui, deixa eu pegar aqui só um pequeno detalhe aqui. Vou pegar o cálcio, que tem o número atômico 20 e o flúor. aliás, deixa eu pegar outro exemplo aqui. Exemplo 2. Escreva o composto. Resultado da união do enxofre número atômico 16 e o cálcio número atômico 20. Pronto. Ficou mais chique. No caso, como ele não me deu a posição desses elementos na tabela periódica, eu tenho que descobrir o período da família que tem que fazer as características dele. Ou seja, eu tenho que fazer a configuração eletrônica desse elemento. Vamos fazê-lo, tá bom? Vamos pegar aqui o nosso amigo Schofre. Schofre número atômico 16. Lembre-se que eu falei, tá? Quando você faz a configuração de andamento químico para predizer qual vai ser o composto que vai ser formado, você tem que fazer a configuração eletrônica do elemento, indicando qual é a carga dele, ou seja, a carga da camada de valência. Se for negativa, a tendência dele vai ser receber elétrons, portanto, ele é 1, a metal. se for positivo, a tendência dele significa que ele tem que perder elétrons, portanto, ele vai ser 1, metal. Ficou claro a diferença? Só um minuto, por favor. Então, colocando isso daqui vai ficar como? O Schofre vai ficar como? Vai ficar 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P, eu tenho 10, aqui eu tenho 3, P4. Então, o que significa isso aqui? O nosso amigo, ele tem 6 elétrons na última camada. Deixa eu apagar, por favor. O nosso amigo, ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na última camada, significa que ele é da família 6A da tabela periódica. Se ele é da família 6A da tabela periódica, faltam 2 elétrons para ele completar o octeto. Consequentemente, a carga dele é 2 menos. Então, quando eu vou escrever o enxofre, vai ficar assim, enxofre 2 menos. Por quê? Porque ele é um ametal. Nesse caso, ele vai ser um ametal. Lembre-se, família 5A, 6A e 7A, ele é um ametal. Respira. Qual a próxima que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora para o cálcio. O cálcio tem número atômico 20. Vai ficar como essa configuração? Vai ficar como assim? Vai ficar 1, S2, 2, S2, 2. P6, 3, S2, 3P6, aqui já tem 18, vai ficar 4S2. Interessante. Nosso amigo aqui, ele tem 4S2. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, o que significa isso? Que ele é da família 2A da tabela periódica. e se ele é da família 2A da tabela periódica, qual a carga dele? A carga dele será 2+, porque a tendência dele vai ser perder 2 elétrons. Consequentemente, ele é um metal. Então, o elemento seria expresso assim, cálcio 2+, então, como é que eu vou escrever da fórmula desse elemento? Vamos lá. Escrevendo a fórmula dele. Vai ficar como? Vai ficar cálcio de carga 2+, com o enxofre carga 2-, como é que vai fazer? Esse vem pra cá, esse vem pra cá. Vai ficar cálcio 2S2. Simplificando, porque não esqueça que tem que ficar a menor proporção de números inteiros possíveis, vai ficar com C-A-S. Mais fácil do que isso, pois é. Entendido aqui? Para fazer mais um pra fixar a ideia? Meninos, alguém ficou com alguma dúvida daquilo que eu falei, que eu escrevi? José Ângelo, você está aqui? José? Oi. Guilherme, José, ficou alguma dúvida naquilo que eu escrevi, naquilo que eu falei? Não. Maria, tudo certo aí? Júlia? Beleza. Bora fazer mais um exercício pra fixar? Maria Fernanda, tu sabe que quando o aluno volta pro Lógica, tem que trazer uma caixa de chocolate pro professor, ou uma torta de chocolate. Ah, é? Vou passar no mercado então, quarto. Qual tu gosta da Nestor? Estou brincando. Pelo amor de Deus, Maria, que música é essa? tu não tá vendo TikTok não na minha aula. Não? Juro, juro, juro. Não sei eu. Bora lá. Exemplo 2. Presta bem atenção aqui. Um elemento X tem número atômico 12. E ele se combina, e ele se combina com um elemento Y situado na família 15 da tabela periódica. Situado na família 15 da tabela periódica. Aí ele pergunta, escreva a fórmula provável desse composto. bem simples. Escreva a fórmula provável desse composto. A grande questão aqui que a gente tem que saber é o seguinte. Ele é um metal, porque o que acontece aqui é que ele quer que escreva a fórmula provável desse composto no momento que você está estudando ligações iônicas. O que é ligação iônica? A ligação iônica é a ligação de um metal com um ametal. O que é metal? É um cátion. O que é um metal? É um ânion. Então tem que identificar quem é quem aqui nesse caso. Muito bem. Nós temos o nosso elemento X. Nosso elemento X ele tem número atômico 12. Qual vai ser a configuração eletrônica dele? Vai ficar como? Vai ficar um S2 2 S2 2 P6 3 S2 já foi. 2 elétrons. Então o que significa isso daqui? 3 S2 significa que nosso amigo ele tem o que? Ele tem 2 elétrons na última camada. Se ele tem 2 elétrons na última camada qual é a família dele? A família dele é 2A. Se ele é da família 2A o que significa isso? Que a carga dele vai ser o que? Mais 2. Respira. Vamos fazer a mesma coisa com o nosso amigo aqui nosso amigo Y só que o nosso amigo Y vai estar mais simples. Vou pegar outra cor aqui rapidinho. O nosso amigo Y aqui ele nosso amigo Y ele tem número atômico eu não sei mas ele falou que é da família 15. Se ele é da família 15 vamos anotar isso aqui. Se ele é da família 15 significa que ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 5 elétrons na última camada. Lembre-se que família 15 significa família 5A. Se ele tem 5 elétrons na última camada o que significa isso? O que significa a carga dele? O cara que é positivo ele se chama cátion e se ele é cátion significa que ele é um metal e o cara que é negativo ele recebe o nome de ânion e se ele é um ânion significa necessariamente que ele é um não metal. Por causa disso como é que vai ficar a carga desse elemento? Como é que vai ficar a fórmula? Eu tenho x2 mais com y 3 menos Joga pra cá joga pra cá Vai ficar como? Vai ficar x3 y2 Isso aqui é um composto iônico Por que ele é um composto iônico? A fórmula de composto iônico Porque eu tenho um metal com um metal O que aconteceu? É simples O nosso amigo aqui o x ele perdeu 2 elétrons e esse y ele ganhou 3 elétrons Uma proporção de 3 átomos de x para 2 átomos de y Muito fácil não é verdade? Então quando nós fazemos esse balanço de carga é é só uma questão de analisar e aplicar quem é metal quem é metal quem é cátion quem é ânion e depois fazer a carga do elemento Bora fazer mais uma porque tem uns casos bem interessantes aqui Então bora dar uma pequena olhada Vamos lá Se vocês quiserem anotar fazer alguma coisa dê o grito por favor que eu vou passando tem muita coisa que a gente estudar e pouco tempo Já, vamos lá Vou pegar aqui exemplo isso aqui foi exemplo 2 Vou pegar aqui exemplo 3 Considere os cátions e ânions abaixo e represente as fórmulas dos compostos iônicos fosfato de amônio e cloreto de potássio A gente não pode esperar que o robô acerte tudo, né? Muito bem Eu vou escrever aqui os cátions que eu estou falando tá bom Cátion potássio Cátion potássio Cátion potássio Cátion potássio aqui eu tenho aqui eu tenho ânion cloreto cloreto Cl- que o ânion fosfato P4- No primeiro caso meus queridos amigos ele quer que seja fosfato de amônia não é de amônia não, tá bom? É amônia No primeiro caso qual vai ser? Vai ser o fosfato de amônia O fosfato esse elemento aqui P4- esse grupo aqui aliás esse aqui é o ânion e o cátion é o amônia que é o NH4+, pela regra que eu ensinei pra vocês vocês só fazem o balanço das cartas tá bom? Tomem cuidado pra não mexer com os números deles, os elementos esse 3 vem pra cá e esse 1 vem pra cá vai formar o que? Formar o NH4 coloca entre parênteses 3 e aqui P4-1 só que quando eu falo entre parênteses 1 aqui não precisa colocar porque já está subentendido tá bom? Ficou claro o que eu falei? De novo X1 mais 1 aqui ele veio pra cá ele tá aqui mas só que você não precisa colocá-lo tá bom? Então dito isso daqui vai ficar como? Vai ficar NH4-3-P4 o segundo que ele quer que a gente faça quem é? Deixa eu fazer aqui caneta vermelha vai ser quem? Vai ser o cloreto de potássio vamos lá só um minuto cloreto cloreto de potássio cloreto de potássio vai pegar o cloreto que é quem? Cl- junto com o potássio que é o K- vai ficar como? esse cara vem pra cá esse cara vem pra cá vai ficar como? vai ficar K- Cl- Tome cuidado aqui que não sei se você percebeu que embora aqui tava escrito menos 1 aqui mais 1 porque esse mais significa exatamente isso mais 1 aqui mais 1 aqui menos 1 então quando eu faço o balanço de carga é como se ficasse 1 em 1 aqui só que como eu já falei 1 vai ser elemento neutro dentro da química e portanto não é necessário colocar não é necessário colocar tá bom? então fica bem tranquilo alguma dúvida aqui? beleza bora fazer mais uma só pra gente encerrar essa parte só vou querer falar um pequeno detalhe de regra do que teve depois mas vai ser bem simples tá bom? vamos lá só um minuto por favor Agnos vamos ajeitar esse horário tá bom? aliás vamos nos programar pra trabalhar direitinho tá? principalmente o resultado do vestibular vamos lá continuando aqui ei Maria eu já te falei que eu tenho cachorro agora deixa eu anotar aqui esse exercício tá pessoal? eu vi no no instagram são três sabe qual o nome deles? três? três eu só vi um o primeiro essa foto aqui eu só vi um grandão sabe qual o nome deles? e um piche bombado ali um piche lá no fundo pois é o nome deles é Alfabeto e Ana um piche bombado parece que ele está que ele que ele malha é é sabe por que eu chamei eles de Alfabetiana? por que? porque quando eles saem na rua eles fogem eu grito assim Alfabeto Alfabeto foi boa essa piada foi boa né Guilherme? foi sim considera os compostos formados pelos seguintes pares de elementos cálcio número atômico 20 cloro número atômico 17 magnésio número atômico 12 enxofre 16 e sódio número 11 oxigênio número atômico 8 escreva esses compostos tá bom beleza pergunta do problema é essa vamos escrever escreva a fórmula iônica desses compostos nesse caso específico aqui já deram spoiler pra gente tá bom a chamada de fórmula iônica porque no caso vai ser sempre o metal com a metal mas vamos provar né vamos lá exemplo número 1 começando aqui cálcio número atômico 20 vai ficar como a configuração primeiro fazemos a configuração eletrônica do elemento vai ficar um S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 pronto deu 20 elétrons o que significa isso daqui significa que ele tem 2 elétrons na última camada se ele tem 2 elétrons na última camada o que significa isso significa que ele é da família 2A e se ele é da família 2A qual a carga dele? 2+. então qual vai ser o cátion que nós temos aqui vai ser o cátion cálcio 2+. respira próximo agora cloro número atômico 17 como é que vai ficar a configuração eletrônica 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P5 análise esse cara do terceiro período ele tem 7 elétrons na última camada se ele tem 7 elétrons na última camada significa que ele é da família 7A ou família 17 se ele é da família 17 qual a carga do elemento? se o elemento é da família 7A significa que ele tem 7 elétrons na última camada é mais fácil ele ganhar 1 ou seja, a carga dele é 1 menos então qual vai ser a carga desse elemento? vai ser cloro 1 menos na verdade, bastava colocar menos já estava subentendido como é que vai ficar a fórmula desse composto? vai ficar assim cálcio 2+, com cloro menos vai ficar pra cá? vai ficar pra cá balança de carga vai ficar como CACL2 mais uma vez relembrando bem aqui tem o número 1 não precisa colocar já está subentendido esse é o composto exemplo número 2 por favor magnésio número atômico 12 junto com o enxofre número atômico 16 passo número 1 fazer a configuração eletrônica do adoramento magnésio vai ficar como? vai ficar 1S2 2S2 2P6 3S2 3S2 análise ele é do terceiro período família 2A se ele é da família 2A qual a carga dele? 2+, qual vai ser o cátion produzido? não positivo é cátion negativo é ânus então qual a carga dele? 2+, respira enxofre agora como é que vai ficar? enxofre número atômico 16 vai ficar como? vai ficar 1S2 2S2 2P6 3S2 3P aqui já tem 10 aqui já tem 12 aqui vai ficar 416 o nosso amigo é do terceiro período e ele tem 6 elétrons na família tem 6 elétrons na última camada se ele tem 6 elétrons na última camada significa que ele é da família 6A da tabela periódica faltam 2 elétrons para completar o obteto portanto qual a carga dele? 2- não esqueça é uma coisa bem simples 2+, significa que ele tem que ganhar 2 elétrons 2- significa que ele tem que necessariamente aliás 2+, significa o que? significa que ele tem que doar esse elétron e 2- significa que ele tem que ganhar esses 2 elétrons entendido aqui a ideia? não é muito complicado não vamos lá Enzo meu querido muito boa tarde tá bom? desculpa eu acabei esquecendo de falar boa tarde como é que você está? tudo bem? então eu tenho aqui um enxofre um enxofre vai ficar quanto? 2- então eu estou juntando esses dois elementos vai ficar como? vai ficar magnésio fazendo elemento que vai ficar o que? magnésio de carga 2+, enxofre de carga 2- juntando aqui juntando aqui vai ficar como? vai ficar mg 2- s2 como eu já falei anteriormente esses números aqui você pode simplificar vai ficar como? vai ficar mgs exatamente José boa pergunta isso aí significa que é apenas balança de carga significa que tem que ser a menor proporção de números inteiros possíveis para você montar e fazer os elementos último exemplo essa parte vai ficar como? último exemplo qual era? sódio número atômico 11 e oxigênio número atômico 8 vamos fazer sódio número atômico 11 e oxigênio número atômico 8 fazer a minha configuração eletrônica vai ficar como? vai ficar um s2 2 s2 2 p6 3 s1 um elétron na última camada o elétron na última camada o que significa isso? significa que ele dá a família 1A da tabela periódica se ele dá a família 1A da tabela periódica qual a carga dele? a carga dele é o mais consequentemente vai ficar como? vai ficar sódio carga mais 1 bastava colocar mais lembrem disso oxigênio fazendo a configuração eletrônica vai ficar como? 1 s2 2 s2 2 p6 3 poxa vida muito exasmeio 1 s2 2 s2 2 p 4 são apenas 8 elétrons o nosso amigo aqui é do segundo período da tabela periódica e ele tem 6 elétrons na camada de valência ou na última camada o que significa isso? significa que ele dá a família 6A da tabela periódica ou a família 16 se ele dá a família 6A da tabela periódica faltam 2 elétrons para completar o teto então a carga dele é 2 menos nós expressamos isso com o oxigênio menos 2 então qual vai ser a fórmula desse composto? fazendo aqui eu tenho sódio mais 1 com oxigênio 2 menos fazendo balanço de cargas o que significa isso? que esse 2 vem para cá e esse 1 vem para cá terminando o cálculo vai ficar como? vai ficar Na2O lembre-se mais uma vez que esse número 1 esse número 1 da carga do sódio que foi para o oxigênio está subentendido ficou clara a relação? ficou claro como se faz? beleza depois que nós entendemos isso aqui deixa eu passar agora uns pequenos detalhes com respeito as características desses compostos por favor características dos compostos iônicos muito bem os compostos iônicos eles formam uma estrutura parecida parecida com isso daqui deixa eu desenhar aqui para vocês fica até mais fácil para a gente poder enxergar eu fiz anteriormente ainda na aula de hoje e isso funciona assim pessoal aqui tem o sódio aqui tem o cloro 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 o nome dessa estrutura que eu desenhei aqui chama-se retículo cristalino e esse retículo cristalino é uma característica do que nós chamamos de compostos iônicos eles se atraem como eu falei como eu já expliquei anteriormente para vocês quando nós montamos essas estruturas essas fórmulas não falam fórmula molecular é uma fórmula iônica porque a ligação iônica essas estruturas elas formam o que nós chamamos de retículo cristalino porque as forças eletrostáticas polo positivo com polo negativo que na prática são que nem forças de um imã elas são muito 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 fortes é por isso que compostos iônicos pelo menos a temperatura ambiente quando eu falo a temperatura ambiente a 25 graus celsius todos eles são sólidos a temperatura ambiente eles são sólidos a temperatura ambiente porque eles apresentam uma forma eles apresentam uma forma definida é claro eles são sólidos nas condições ambientes e por causa desse tipo de ligação que existe entre eles que é a ligação eletrostática ou seja, uma ligação muito forte eles têm alto ponto de fusão alto ponto de fusão que é a passagem do estado sólido do estado líquido e alto ponto de ebulição na verdade meninos isso que eu queria que vocês já começassem a pensar na natureza dependendo do tipo da fase de uma substância nós podemos estimar o tipo de ligação que ela tem por exemplo se você tem substâncias no estado sólido você pode imaginar substâncias com ou moléculas ou estruturas bem grandes ou pelo menos o que nós chamamos de atrações muito fortes entre elas por exemplo a água o estado líquido significa que ela não tem cara de composto iônico porque eu acabei de falar que compostos iônicos eles são por natureza sólidos a temperatura ambiente gases a temperatura ambiente por exemplo o gás hélico o gás até que a gente respira não são compostos iônicos porque eles são gases a temperatura ambiente então é bem interessante isso só para o efeito de detalhe vamos pegar aqui o Niacélio o Niacélio é sal de cozinha o sal de cozinha tem um ponto de fusão e aqui tem um ponto de ebulição o ponto de fusão do sal de cozinha é cerca de 801 graus Celsius o ponto de ebulição do sal de cozinha do ponto que ele passa aqui eu tenho um estado sólido aqui eu tenho um estado líquido e um estado gasoso o ponto de ebulição do sal de cozinha que é a temperatura na qual ele começa a passar do estado líquido para o estado gasoso é de 1413 graus Celsius tá bom? uma outra característica dos compostos iônicos é que eles são duros porém quebradiços apenas relembrando a nossa nona série substâncias duras são substâncias que suportam riscos ou seja não são substâncias fáceis de riscar por exemplo uma substância bastante dura a substância mais dura na terra é o diamante porque nada pode riscar um diamante somente outro diamante a capa do celular de vocês por exemplo ele já é um vidro muito resistente ele praticamente não risca quando vocês colocam aquela capinha toda esquisita em cima começa a riscar tudo tá bom? por quê? porque a capinha do celular não é tão dura a película protetora não é tão dura quanto a própria tela do celular mas o celular ele é duro mas ele é pouco tenaz ou seja ele não suporta bem impactos que nem compostos iônicos porque a película do celular a tela do celular ela é feita de óxidos de silício principalmente e óxidos de silício são compostos iônicos e compostos iônicos são duros como eu falei aquela tela lá você pode passar até uma chavezinha se você tiver algum celular velho sem película pode passar que é difícil riscar mas só que eles são muito quebradiços porque eles são quebradiços porque eles não suportam impactos essa é uma característica dos compostos iônicos os compostos iônicos eles são facilmente quebráveis eles não têm essa característica de suportar grandes impactos é muito importante e finalmente uma outra característica dos compostos iônicos esses que estão falando eles conduzem corrente elétrica eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa ou seja quando eles estão dissolvidos na água ou quando eles estão no estado líquido ou seja fundidos no caso quando você fecha o circuito elétrico que é passar a corrente elétrica dentro de uma solução eles podem efetivamente transmitir corrente elétrica não é que é interessante? olha só nós terminamos essa primeira parte aqui do que é composto iônico ou pelo menos como é que se faz a fórmula iônica nós temos uma pochela de exercício mas não esqueça que essa aula continua na parte de ligações covalentes e também geometria molecular que será o assunto da nossa próxima aula tá bom? deixa eu só parar a gravação aqui e não vou embora tá? 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 tá?